E hoje o nosso quadro traz a história da pequena Albertina Berkenbrock, que em sua breve passagem pela terra se tornou exemplo de virtude e coração caridoso. Vamos acompanhar um pouco mais dessa pequena, que foi morta brutalmente aos 12 anos de idade. A menina que ousou ser santa, Albertina Berkenbrock, nasceu no dia 11 de abril de 1919, no povoado de São Luís, no antigo município de Maruí, atual São Martinho, no estado de Santa Catarina. Filha de um casal de agricultores, Henrique Berkenbrock e Josefa Boing, seus pais eram fervorosos, católicos, oriundos de famílias alemãs, e foi com eles que a pequena Beata aprendeu as verdades da fé, a rezar, a frequentar a igreja e a respeitar os mandamentos de Deus. Cultivou especial devoção à Virgem Maria e a São Luís Gonzaga. Recitava diariamente o rosário com a família. Preparou-se com alegria para a primeira Eucaristia, que recebeu no dia 16 de agosto de 1928. Foi neste ambiente simples, belo e cristão de sua família que Albertina cresceu. Ajudava os pais nos trabalhos da roça e em casa. Era dócil, obediente, incansável e paciente. Tinha um coração caridoso, gostava de acompanhar as meninas mais pobres e jogar com elas, e também com elas, dividir o pão que trazia de casa para comer nos intervalos das aulas. Era atenciosa e zelosa para com todos. Uma criança com muitas virtudes. A Albertina tinha uma série de cuidados. Mesmo sendo uma adolescente, uma pré-adolescente de 12 anos, ela cuidava muito das crianças da sua pequena comunidade. Ela costumava levar alimentos, cuidar enquanto os pais iam trabalhar. Havia essa preocupação com ela. A Albertina é aquela do cuidado dos irmãozinhos também. Ela sente essa preocupação, necessidade de ajudar a sua mãe. A Albertina é a menina do cuidado das coisas de Deus, porque frequentemente era vista dentro da sua igreja, zelando, cuidando, auxiliando sua mãe. E havia uma espécie de preocupação dela como criança, de cuidado para com as almas do purgatório. Veja só, não é normal isso numa criança. Ela fabricava pequenos cemitériozinhos e dizia que estava rezando pelas almas do purgatório. Então, é uma santidade que existia antes do martírio. O martírio vai ser apenas o coroamento. Então, o relacionamento dela com a família, e todos são unânimes em dizer, era uma pequena santinha que vivia entre eles. Albertina, apesar de seus 12 anos, aparentava mais idade e tinha um corpo já bastante desenvolvido. Era alta e forte, acostumada ao sol e aos trabalhos da roça. Uma moça muito bonita. Sua beleza de corpo e alma chamava a atenção de muitas pessoas, inclusive dos que possuíam corações maldosos. Tudo corria normalmente em sua vida, até que no dia 15 de junho de 1931, ao sair para procurar um dos bois que estava perdido, acabou se perdendo pelo pasto e um crime horrível ceifou a sua vida. A família havia acolhido na comunidade um homem que veio com sua esposa, seus filhos de uma outra localidade, pedindo emprego. Era muito comum esses migrantes. E a família de Albertina também acolhe essa pessoa. E a Albertina vai em busca, a pedido do pai dela, da mãe dela, vai em busca desse boi. Ele diz que o boi estava em determinado local e não estava lá. Mas ele leva e vai, diz que vai mostrar a Albertina, corre, corta um caminho e ali ele tenta seduzi-la à força, ele tenta violentá-la naquele dia. E não consegue. Como ele carregava um punhal consigo, ele degola a Albertina. Quando a Albertina é encontrada, ela tem os pés todos trançados em uma série de raízes de árvores para evitar que fosse violentada. O detalhe é esse. Ele acusa, ele vem depois ensanguentado, dizendo que encontrou a Albertina morta. E acusa uma outra pessoa. As pessoas vão em busca dessa outra pessoa. Esse outro homem é preso, mas ele negava, terminantemente, que fosse o assassino de Albertina. E sempre que o verdadeiro assassino comparecia diante da menina, o corte no pescoço dela sangrava. No caixão, no velório, sangrava. As pessoas ficaram um pouco intrigadas com aquilo. Sempre que ele voltava, sangrava o corte. Viram um sinal sobrenatural, identificaram algo, apuraram com o verdadeiro assassino. Ele é encontrado depois, já fugindo, né? Apuraram com o verdadeiro assassino e acabam descobrindo que é ele. O martírio e a consequência fama de santidade espalharam-se rapidamente. E em 2007, ela foi beatificada. E agora, seu processo de canonização segue no Vaticano. Mas a Albertina, anteriormente, já tinha essa toma de santidade com relatos de graças. Nós tivemos diversas pequenas capelas construídas no local onde a Albertina morreu, a Capela do Martírio. E eram tantas graças e tantas elas que, em um determinado momento, a capela incendiou, pegou fogo e consumiu quase tudo. Então, no local do Martírio, nós temos isso. A capela onde ela morreu, um memorial com muitas graças, muitos milagres, fotos, ex-votos enormes. O que nós precisamos agora é apenas de um milagre comprovado com todas as etapas científicas para que a Albertina seja canonizada. Nós temos alguns que estamos acompanhando. Diversos, são centenas, centenas, mas que preenchem todos esses pré-requisitos, né? De invocação, de cura instantânea, de comprovação médica, de exames, nós estamos acompanhando alguns. Esperamos o quanto antes que ela possa ser elevada às honras dos altares. A gente pede até que as pessoas, quando tiverem uma graça, nos enviem os atestados, o relato. É tudo muito importante. Quando o milagre é bem construído, comprovado, isso é muito rápido. Essa drama de fé é realmente digna de ser retratada através da sétima arte. Em junho de 2020, a História de Vida, da Beata Albertina, ganhou o formato de um filme, que já conquistou até mesmo o Prêmio Internacional. Ele foi premiado nos Estados Unidos como primeiro lugar. E agora vamos participar de mais um festival no Canadá, um outro na Itália e mais outros por aí. O detalhe é que esse filme foi todo feito com três atores profissionais, os outros todos, três ou quatro, e os outros todos são membros da comunidade. Com roupas antigas, com objetos antigos, isso tem ajudado muito a divulgação de Albertina. A Albertina está viva em Deus, imersa na paz e na felicidade sem fim. Vive também em nosso coração, por ter deixado para toda a igreja um grande legado espiritual. Padre Sérgio, deixa para nós uma bênção especial sobre a intercessão dessa jovem de fé. Pela intercessão da bem-aventurada Albertina, Virgem Mártir do Brasil, que o Senhor conceda saúde do corpo e da alma a todos aqueles que estão em casa, de modo especial àqueles que estão lutando contra esse vírus. A graça de um trabalho aos trabalhadores desempregados, que os jovens encontrem Albertina um modelo de santidade para suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.